Bom Fim Notícias Informação a todo momento Bom Fim Notícias Informação a todo momento Ata da primeira sessão do segundo período ordinário da Câmara Municipal do Senhor do Bom Fim em 21 de julho de 2015 às 19h05 do dia 21 de julho de 2015 no Salão 9, vereador Joaquim Morissi Sobrinho da Câmara Municipal do Senhor do Bom Fim o Senhor Presidente determina o segundo secretário e que eu faça chamada dos vereadores verificando as presenças dos senhores Laércio Muniz, Gerivaldo, Sampaio, Adelson Delfino, Gilberto Pires Ivan Barbosa, João Carlos, Jorge Silva, Mário Jambeiro, Otávio Xisto e Reinaldo Ferreira Santana Havendo números legais sobre a proteção de Deus declaro aberta a sessão e passo a leitura do expediente que consta das seguintes matérias O ofício 26 de 2015, oriundo do gabinete do vereador Mário Jambeiro informa que o vereador assim, mas citado, justifica sua ausência da sessão do dia 16 de setembro de 2015 por motivo de problemas de saúde O ofício sem número, oriundo da paróquia do Senhor do Bom Fim o qual vem convidar a todos para participar do 6º Congresso Regional Pastoral Familiar do Nordeste 3 que será realizado no Centro Pastoral de Alcesano O ofício circular número 15 de 2015 o qual solicita do presidente da mesa que indique o nome de dois representantes titulares suplentes para compor o grupo articulador do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do município do Senhor do Bom Fim O ofício do presidente 175 o qual indica a vereadora Lúcia Cristina Serqueira da Silva titular e o vereador Edivaldo da Silva Guedes suplente para compor o grupo articulador O Fórum de Educação de Jovens e Adultos do município do Senhor do Bom Fim O ofício sem número que convida a todos os para a processão de São Cristóvão dia 25 deste O ofício número 43 de 2015 oriundo do gabinete do vereador João Carlos Bernardo o qual informa que estará ausente da cidade nos dias 13 a 17 de julho de 2015 onde estará fazendo curso na área de direito tributário curso realizado na cidade de Salvador, Bahia durante a leitura do expediente adentro em plenário o vereador Elcio de Carvalho vereadora Lúcia Cristina que assina o livro de presença e toma assento em suas cadeiras o senhor presidente passa a palavra dos inscritos e usa a palavra o primeiro vereador João Carlos Bernardo diz que é um prazer retornar aos trabalhos depois de um recesso parlamentar e do entusiasmo de retornar aos trabalhos do segundo semestre diz que não poderia deixar de ser solidário aos funcionários do poder executivo com relação a esse quadro de greve entendendo que é justo pois é um singelo aumento dos seus salários na ordem de 5% diz achar que hoje o executivo pagou o reajuste do salário a quase 70% dos seus funcionários que era para ter feito logo e posterior a aprovação da sanção e publicação da lei aprovada nessa casa se é que ele não entende que os professores não têm esse direito também caberia a ele pagar ao que tem a recorrer aos que eles entendem que não tem quer ser solidário também aos agentes de ademia que até então também estão sem receber a parcela complementar do teto constitucional previsto em lei a reposição desses servidores não seria apenas 5% seria da informação 6,9 e mais as parcelas passam a expor sobre o assunto afirma que encaminhou um ofício à Secretaria de Ação Social solicitando possível contemplação de pessoas que foram divulgadas em lista lista essa que estava em posse da Caixa Econômica e obteve a resposta de que ninguém foi contemplado ainda a lista que foi divulgada é de pessoas que tem cadastro na Secretaria diz que devem implementar o sistema de ponta para cadastrar para a educação pois só a educação sabe então o governo deve acabar com essa com a educação onde tem que entender que a educação é o pilar de toda a administração fala que os três vereadores tem que levantar a moral desse parlamento muita gente criticando até mesmo pelas coisas que os vereadores não vêm fazendo diz que no último quadrimestre a contadora do município afirmou que o município teve um resultado primário de mais de 5 milhões onde as pessoas fazem diversas cobranças e a todo momento chorando miséria então provoca a bancada da oposição que formaliza um requerimento solicitando o estado da conta que até o dia 30 de abril tinha recursos que somados davam 5 milhões e 119 mil reais e caso o executivo mande esta resposta é preciso criar uma CEI para investigar em que foi investido outra cobrança sobre uma denúncia feita ao Ministério Público é com relação ao investimento de mais de 2 milhões e meio de reais com aluguel de veículo esse processo está em trâmite onde a sociedade está cobrando e passa a discutir sobre o assunto seu pronunciamento completo ficando gravado e arquivado nos anéis dessa casa havendo apenas um inscrito passa-se para o dia que não consta de nenhuma matéria não havendo nenhuma matéria para ser lida e discutida o senhor presidente passa a franquear a palavra do vereador por inscrição de bancada sendo franqueada a bancada do PSC, PSDC, PMDB, PPS composta pelos vereadores Gerival de São Paulo e Mário Jambel Alves de Souza, Elstir Carvalho e Aldelso Delfino Pereira da M6 usa a palavra do vereador Elstir Carvalho diz que espera que essa casa traga nesse semestre e não no próximo ano obras progresso e desenvolvimento porque está fácil chegar a obras principalmente pela bancada de oposição onde todos tiveram seus deputados que foram votados aqui em Senhor do Bonfim e parece que esses deputados só vem buscar os votos e obra nenhuma agradecimento para Senhor do Bonfim principalmente pelos vereadores da oposição que elegeram deputados e foram bem votados aqui pergunto aos senhores vereadores ouviram a entrevista do vereador João Carlos Bernardo quando ele fez uma junção dos anos do mandato do vereador Elstir Carvalho Gerivaldo dizendo que e Laércio que três os três quase cem anos de mandato mas não sabe porque essa comparação ressaltou ainda dizendo que os três não teriam nenhuma obra para Senhor do Bonfim mas quer perguntar ao vereador qual obra ele trouxe em seus dois mandatos então quer dizer que tem seis mandatos e não tem seis anos e não nesse mandato porque é bonito porque se fosse diria que as meninas estariam votando mas tem seis mandatos porque tem serviço prestado a população do Senhor do Bonfim passando a expor algumas das obras conseguiu durante o seu mandato o que está conseguindo esse mandato o orador desafia qualquer um dos vereadores para saber qual vereador que mais investe em esportes Senhor do Bonfim disse que hoje mesmo ressuscitou o Grêmio de Igarra onde o Grêmio tinha mais de dois anos sem participar de uma Copa Rural porque estava em mãos de errada diz estar patroximando São José Gaviões Leste Nova Geração e Maravilha totalizando seis times no Centro Social Urbano e fora os times do bairro os povoados distritos domingo vai começar o campeonato de Igarra assim como o Limãozinho e daqui a uns 15 dias vai que o vereador Elson não faz nada e passa a discutir sobre o assunto respondendo o vereador Birubiro onde ele diz chegar aqui parabenizando o servidor mas os servidores sempre estiveram de parabéns vem fazendo um trabalho perfeito em Senhor do Bonfim quando o Poder Executivo não tem condições a pagar os 5% a todos os servidores se não quebra então é melhor receber pouco agora do que daqui a um tempo não receber seus salários afirma que o governo do estado está quebrado onde deu um reajuste abaixo do índice da inflação no valor de 3% 1,5 em maio e 1,5 no final do ano discute sobre o assunto com relação aos agentes de edemias e é bom uma presidente criar uma lei dizendo que vai pagar 80% de um reajuste de valor para completar o piso e não depositar foi sancionado em junho do ano passado e até agora não repassou um real para os municípios seu pronunciamento completo ficando gravado e arquivado nos anais da casa é franqueado a bancada PV, PSD, PT, PSDB e usa a palavra Gilberto Pires Siqueira vem parabenizar o senhor Maurício Cadouro por ter mandado fazer a roçagem da Matagal de um burana queimado um serviço que a prefeitura deveria estar fazendo mas o que fez foi o Maurição disse que a secretaria de saúde usou os microfones das emissoras dizendo que todos os postos PSF estão funcionando mas é uma mentira pois passou os diversos PSF e não funcionam nada a marcação de consulta não está marcando nada o hospital regional está tudo parado acha que a secretária de saúde quer fechar o hospital afirma que o prefeito usou a palavra pois o microfone da rádio disse que não existe um vereador para ter a dignidade que ele tem quem são os vereadores o orador afirma que tem muita dignidade também assim encerrando seu pronunciamento usa a palavra do Ivan Babosa de Castro disse que já foi discutido aqui mas quer voltar ao assunto que é a greve geral dos servidores municipais que há muito tempo em senhor do Bonfim não se via uma greve geral no município não quer dizer que a culpa é só do prefeito porque ele tem auxiliares além de sua intransigência é mal assessorado porque fizeram uma emenda como disse o líder do governo os vereadores não tinham essa prerrogativa fazer e está certo pois não é papel do legislativo fazer e criar despesa para o executivo só que fizeram porque estavam prestes a votar um projeto inconstitucional tentou negociar para que fosse retirado para que desse constitucionalidade a esse projeto porque a constituição federal em seu artigo 37 inciso 10 diz a remuneração dos servidores públicos dos subsídios que trata o parágrafo 4 do artigo 39 somente serão fixados ou alterados por lei específica observada a iniciativa privada em cada caso assegurada a revisão geral ou seja para todos os sem distinção sempre na mesma data sem distinção de índice diante do esforço o projeto era inconstitucional e ainda queriam aprovar de todo jeito e expõe sobre o assunto com relação ao piso salarial dos agentes de edemias a lei é lei e para ser cumprida o que o governo se paga é que o governo federal se pega o governo federal deveria encaminhar recursos para incentivar as ações dos agentes de edemias mas isso é pagamento de salário não incentivo diz que o líder do governo fez uma pergunta aos vereadores sobre as contas que estão abertas para verificar que não tem condição de pagar os professores o orador afirma que ninguém aqui é tem que chegar lá e olhar a conta do Fundeb ou Fundef para ver se dá para pagar os professores e discute sobre o assunto diz que em 3 anos de governo não se viu nenhuma obra inaugurada nenhuma roçagem de estrada como o vereador Bel bem lembrou que uma pessoa física que fez a roçagem por conta própria que não deveria porque isso é dever do poder público o dinheiro que o poder público deveria estar fazendo isso está indo para onde que os vereadores da oposição não estão fazendo obras e emendas o orador afirma que pelo que sabe ninguém ainda fazendo obras e emendas então sendo dada entrada agora mas tendo medo será que essa prefeitura tem documentação para receber essas emendas seu pronunciamento completo ficando gravado e arquivado nos anais da casa é franqueada a bancada do PMN NPP PHS e usa da palavra o vereador Reinaldo diz que o plano de saneamento base do senhor do Bom Fim que chega a 64 milhões de reais para ser investido onde já tem uma data prevista para acontecer a licitação que vai ser através da Embasa que vai executar esse serviço aqui em senhor do Bom Fim e a data prevista dia 10 de agosto para fazer a licitação quer chamar atenção com relação ao acesso ao distrito que é precisamente na altura do lixão onde tem uma alta quantidade de resíduos do lixo e que as vezes esse lixo não tem o cuidado ideal das máquinas ou equipamentos colocar o devido lugar o lixo tomando conta da estrada já se encontra mais baixa que o lixão quando chove o problema é gravíssimo e o chorume vai todo para a estrada quem anda a pé moto ou de carro também ficam prejudicados o mau cheiro é grande tendo que levar seu veículo logo aí segui-la quer propor hoje aqui para que o município faça uma parceria com as empresas com a empresa Pelegrini vereador Lúcia do Tonhão vereador Gerival agricultores de que ser para que todos ajudem para fazer o aterro com o bueiro e amenizar esse problema e passa a discutir sobre o assunto diz que disse senhor do Bom Fim praticamente estacionou ou melhor começou a regredir o comércio praticamente parado já a dimensão não tem obras em lugar nenhum as obras que foram iniciadas não foram terminadas emenda do deputado elas poderiam ter sido encaminhada ano passado não justifica encaminhar esse ano onde vai chegar o próximo ano então a situação é difícil explana sobre o assunto seu pronunciamento completo ficando gravado e arquivado nos anais da casa o senhor presidente convida o vice-presidente a vice-presidente vereadora Lúcia Cristina para assumir a presidência da mesa e franqueada a palavra o vereador Laís Muniz de Azevedo solicita do repórter Cléber Vieira que afita com a gravação do seu programa de segunda-feira que vai solicitar via ofício afirma que o repórter estava se queixando de código tributário que o culpado era a esta casa e os vereadores da situação e que os órgãos de classe tem que vir à câmara mas quer dizer o senhor Cléber Vieira que ele foi o primeiro a fazer uma nota convidando o povo para virem a esta casa onde houve três audiências públicas mas infelizmente o povo não compareceu onde ouviu o presidente da CDL querendo se aparecer dizendo que vai entrar na justiça quer dizer a ele que o mesmo foi convidado por convite e todas as entidades de classe foram convidadas via convite para discutir o código tributário do município mas infelizmente esse povo que quer aparecer agora está aí jogando os vereadores da situação contra o povo o orador quer dizer que esta casa é democrata respeito ao povo e às leis quando o vereador Mirubiro chegou lá e soltou a sua voz querendo se aparecer onde juntou quatro vereadores Bel Ivan Barbosa Mirubiro e Mário Jameiro foram para a rádio e deram um show fizeram carnaval fora de época fizeram São João fora de época querendo ser o tal para a população mafinense onde seu Mirubiro colocou no blog que o presidente desta casa precisa ter mais ética e respeito com a população o orador diz para os quatro vereadores que tem ética para vender dar e emprestar aos quatro vereadores para isso se respeita e quer ser respeitado solicita aos vereadores que quando forem para as emissoras querer agradar alguém esqueça o nome do orador e quando for falar que fale a verdade afirma que os vereadores de oposição votaram contra o projeto do empréstimo de 10 milhões de reais esse projeto é para beneficiar aquelas mais pobres mas onde eles moram tem ruas calçadas asfaltadas e telefone mas os coitados que moram na ponta de ruas que quando chove tem lama e quando tem sol tem poeira e quando precisa de um remédio não tem carro e passa exposto sobre o assunto com relação ao lixão o Bel pergunta cadê o rei dizendo que a situação está difícil quer fazer uma rifa de um boi para ajeitar o lixão mas quando teve uma audiência pública convocada por esta casa os cinco eram contra o lixão agora querem se aparecer eles deveriam denunciar aqui é os corruptos do PT os ladrões do PT o governo do estado irresponsável que não fazem nada afirma que viu hoje no jornal a tarde 190 empresas que o governo deve fortunas e não paga as empresas se quebrando o malandro está aí sem pagar ninguém e eles caladinhos igual a torcinha do sal não dizem nada porque se fala do chefe bate e passa a expor sobre o vereador Jorginho disse com mais quatro vereadores que juntando o mandato dos vereadores Elson Gerival de Laércio tinham 100 anos que não fazem nada o orador afirma que respeita a ausência do vereador Jorginho mas afirma que o pai dele ele tem 60 anos no derro e não tem nenhuma obra naquele lugar é filho ali de Umburana porque são preguiçosos e mentirosos o orador diz ter diversas obras e desafia qualquer vereador de oposição dando 5 obras por uma e passa a citar diversas obras solicitadas e feitas pelo orador e diversos povoados do distrito do município e passa a discutir sobre o assunto seu pronunciamento completo ficando gravado e arquivado nos anais desta casa não havendo nenhuma bancada usada a palavra senhor presidente às 20 horas e 50 minutos dá por encerrar a sessão oi pela ordem senhor presidente pela ordem senhor presidente não foi eu que fui na rádio falei que o seu elso e o gê ele tinha mais de 100 anos não então lhe passaram errado tá bom obrigado a ata está de discussão como ninguém quer discutir tem votação quem favor permanece sentado que o contrário fique em pé aprovado aprovado por unidade as presenças dos vereadores nesta casa eu quero fazer eu quero fazer o secretário desde que abonde a foto a vereadora Lúcia da capital e o vereador tal que está de zica zico peço peço que abonde a foto do Ivan Barbosa eu peço o segundo secretário o primeiro secretário que faça a leitura do expediente alô pedido de providência ao excelentivo senhor Laércio Monitio Azevedo muito dito presidente da câmara nesta o vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes solicito vossa excelência que se diga encaminhar o secretário de infraestrutura senhor Humberto Defino Martins correr a realização de pavimentação e melhoramento na rede de esgoto nivelamento e reforma de calçamento asfaltamento e recuperação da avenida do contorno na subida para o bairro das casas populares em frente a embasa a ocorrida situação visando a melhoria da vida da população como segue em anexo a foto do local corrido justificativa a presente proposição urgente solicitação dos moradores desta rua pois demonstra a fragilidade que está sobre os paralepípedos não suporta o volume das águas da chuva e o tráfico de caminhões é sempre frequente onde ocasiona transtorno na vida via de carros e pedestres o calçamento precisa de uma reforma e asfaltamento da mesma utiliza material inadequado no calçamento sala da sazão 3 de julho de 2015 João Carlos e aqui está as fotos outro pedido de providência do mesmo vereador pedindo da melhoramento de consagrimento da revelação das reformas da rua São Paulo bairro casas populares e também está aqui do senhor João Carlos com as fotos da rua e outro pedido de providência do mesmo vereador João Carlos que realizar melhoramento no calçamento e nivelação da reforma da rua 2 bairro das casas populares está aqui a foto da rua que está precisando de arrumar o vereador João Carlos também e aqui tem o ofício do gabinete 32 de 2015 Brasília do deputado federal Daniel Almeida Câmara dos Deputados Brasília 20 de julho 2015 é o seletivo senhor deputado Ramon Donato Assembleia Legislativa da Bahia Salvador Bahia senhor deputado com os meus cordiais cumprimentos comunico a vossa excelência que em atenção a solicitação indicamos recursos do orçamento da União junto ao Ministério da Saúde e Ministério das Cidades nas seguintes áreas Ministério da Saúde primeira emenda número tal funcionando programática e manutenção de unidade de saúde valor 612 mil e 300 reais ao orçamento geral da União 2015 para esta Secretaria de Saúde do Estado da Bahia a indicação do deputado é de que referido o recurso seja executado no município do Senhor do Bonfim segunda emenda implantação de melhoria sanitária domiciliar na prevenção e controle de doenças e agravas ser destinado no município de Vazia da Roça valor de 300 mil reais relação que permite construção de banheiros ao custo médio de 8 mil reais Ministério das Cidades a emenda funciona no programato apoio política nacional de desenvolvimento urbano obras e ações de infraestrutura urbana no município do Senhor do Bonfim no valor de 300 mil reais cordialmente deputado Daniel Almeida PC do B da Bahia é acabou a leitura do expediente eu peço o segundo secretário que fez o vereador escrito eu quero dar um aviso aqui dos diretores da CAVEP um convite para convidicar todos os vereadores que eles foram premiados aí no setor de venda acho que mais uma funcionária para o Senhor do Bonfim e está convidando todos os vereadores lá na CAVEP na rodoviária ali na da fronte da abocicilada e quem quiser ir já está lá o coquetel pago por todos na diretoria da empresa como não tenho mais nada expediente eu vou para a hora do dia na hora do dia não tenho nada eu peço seu presidente uma questão de ordem somente eu pediria a vossa excelência para colocar em pauta na semana que vem tentar colocar em pauta na verdade se já tiver os pareceres pronto alguns flores de lei ficaram pendentes do semestre anterior eu não me lembro bem quais mas nós ficamos com algumas pendências alguns para aparecer inclusive da comissão de obras uma questão de uma compensação de alguns terrenos isso é porque o vereador Reinaldo ele fez aqui um a sugestão do do plano diretor e aqui tem as datas das reuniões lá no no salão de reunião amanhã eu vou pedir aqui a secretária que faça o ofício para cada vereador anexando esse ofício para os vereadores saberem o dia o horário e as pessoas que vem discutir o o plano diretor e na terça-feira fica vago para ter esses projetos tem aí mais é negócio de uma associação aí do Tijuaçu eu quero estar discutindo nesse sentido porque essa associação do Tijuaçu ela ela já pediu esse terreno umas quatro vezes entendeu o nosso secretário dele já fez um levantamento aí e já tem quatro pedidos já na época do caso do Brasil foi duas vezes depois era o Machado e ele não construiu essa essa série e eu olhando também assim as certidões das associações está tudo é não tem não tem tudo quanto diz na 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 da associação eu acho que essa essa associação nós podemos tentar e discutir sobre essa doação desses terrenos entendeu e o as outras já 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 está nas comissões só as comissões se senta já tem parecer né acho que fica certo para terça-feira se tiver parecer a gente botar em votação nesse sentido certo e amanhã cada vereador vai receber aqui a planilha do do plano diretor já que a data tomou toda quinta toda quinta-feira a partir de 16 horas e 30 minutos nós sentamos e discutimos esse projeto que é muito importante e eu quero pedir o segundo secretário vereador Adelso Bahia que veja as bancadas por favor bancada número 1 PMN PP e PHS Otávio Xisto Edivaldo da Silva Guedes Lúcia Cristina e Reinaldo Ferreira Santana um minuto e a bancada são 7h35 vereador Reinaldo não 20 minutos para cada bancada senhor presidente senhores vereadores a plateia aqui presente nesta noite o que me traz aqui hoje é alguns pontos e alguns questionamentos em relação a questão dos benefícios do homem e da mulher do campo em relação principalmente a previdência social há vários questionamentos dos agricultores e agricultoras no entendimento dos seus deveres e direitos junto a previdência e uma equipe que representa a categoria no município senhor do bom fim me pediu para me fazer alguns esclarecimentos em relação a esse tema sabemos da reforma que está acontecendo no país algumas delas prejudicando diretamente aos trabalhadores pagando um preço alto por esse ajuste fiscal que o país atravessa essa crise mas vou me ater à questão dos agricultores que é uma discussão muito grande no município e fora do município em relação às mudanças que houve nos benefícios previdenciários em relação aos agricultores queria também discutir outro ponto em relação a isso também quando numa entrevista numa rádio local o entrevistado dizia que os agricultores e agricultoras do nosso país e também do nosso município é que trazia o grande rombo da previdência social porque eles não contribuíam com a previdência direta respondendo essa questão eu queria dizer que os agricultores começam a trabalhar na terra e na produção e aí quem é agricultor e quem é filho de agricultor e quem acompanha sabe que a partir dos quatro anos o menino já tem que começar a trabalhar começa aos quatro anos uma jornada que vai que tenta acompanhar seus pais que é em torno de 15 horas por dia que vai dar 5 até 7 8 horas da noite é a jornada dos agricultores e que tem direito a sua aposentadoria apenas com 60 anos de idade quando já não tem mais forças quando já não tem mais condição de trabalhar de forma alguma e é banido de todos quase todos os direitos que o urbano tem praticamente escola edifício saúde transporte acesso à escola acesso à moradia saneamento básico e vários outros benefícios que os recursos quando chegam em todos os municípios do país eles são aplicados quase praticamente na sua totalidade na área urbana de cada município e uma pequena parcela ou quase nada que é direcionada à questão da produção do campo aonde está a mão de obra que sustenta esse país e produz quase 80% do que vai para a mesa dos agricultores e nessa entrevista o entrevistado dizia que o rombo da previdência era por causa dos agricultores e eu não concordo porque o rombo da previdência está nas prefeituras do município desse país que deve absurdos de recursos e não consegue pagar está nas grandes empresas e delas aí que se vender todo o patrimônio que tem não paga a previdência só nega debita esses recursos da folha de pagamento prefeituras e muitas empresas e não repassa para a previdência fora a grande roubalheira que existe dentro do sistema previdenciário nesse país então o rombo da previdência está aí se tapar esses três buracos esses três ralos sobra recurso para diminuir até os anos de contribuição dos agricultores e que eles possam conseguir sua aposentadoria ainda mais jovem em relação às mudanças voltando ao tema principal praticamente em relação aos agricultores mudou pouca coisa continua a idade de 60 anos para o homem trabalhador rural precisa comprovar a sua atividade rural precisa viver praticamente da agricultura e provar que está na atividade rural então são 60 anos de idade e continua da mesma forma já vem há muito tempo desde a década de 90 que são 15 anos que o agricultor precisa provar para ter seus direitos aposentadoria no caso da a mulher trabalhadora rural ela consegue esse benefício a partir do 55 anos de idade então continua da mesma forma que era antes não mudou nada só para tranquilizar muitos e muitos agricultores e agricultoras que estão preocupados em relação a essa situação no a outra situação são os casos de auxílio doença dos agricultores que não mudou também nada precisa provar que é agricultor ou agricultora um ano antes do período que se encontra enfermo ou doente e em relação ao salário maternidade continua da mesma forma precisando provar apenas dez meses antes da criança nascer que estava que estava exercendo sua atividade rural no caso do auxílio reclusão continua da mesma forma a pessoa condenada precisa provar que estava também na atividade rural nesse período que aconteceu o crime em relação a mudança que teve foi em relação as pessoas que são casadas agricultores que são casados que só vão poder requerer o benefício no caso de falecimento de um dos dois do casal a partir dos dois anos que convive junto a partir dos dois anos que prove que esteja casado documentado aí é que vai valer a lei anterior valia a partir do dia do casamento e continua não é uma aposentadoria se a partir dos dois anos você casou se vinha a falecer um dos dois e quem o viúvo ou a viúva tiver em torno de 20 anos você vai receber apenas quatro anos de aposentadoria se tiver 30 anos aí vai aumentando para seis anos só vai ter essa aposentadoria definitiva a partir dos 45 anos de idade que vinha a falecer um ou o homem ou a mulher do casal que esteja comprovado o casamento dos dois ou a união estável ou a convivência então praticamente não houve mudança só houve mudança nesse último ponto que eu estou citando só para clarear os agricultores e agricultoras do nosso município e da nossa região em relação a esses benefícios previdenciários então era isso não queria me estender mais queria também só clarear um ponto que foi colocado aqui onde pelo presidente da câmara quando dizia que o vereador revotou contra ao projeto do do aterro sanitário acho que nem votação não houve aqui em relação ao aterro sanitário e eu me coloco alguns pontos que foram citados para construir o aterro que eu não concordo mas o aterro ele é necessário a gente tem que apressar o projeto para que seja construído mais rápido o nosso município e o vereador que vos fala concorda plenamente com esse aterro sanitário desde quando a gente discuta os locais onde vão ser construídos e eu poderia até dar uma ideia aqui o próprio lixão lá onde existe o próprio lixão hoje que tem quase em torno de 5 hectares de terra já degradadas perdidas contraminado já todo o solo o lugar ideal seria lá já que é um lixão que vai ter toda a estrutura vai ter toda a limpeza vamos corrigir aquilo que foi feito com a natureza aqui no nosso município e fazer esse aterro sanitário lá onde já existe aquele lixão resolveria o problema da cachoeirinha terreirinha um carecá aqui sé e toda a região que dá acesso àquela estrada e passa ali no lixão então seria ótimo que esse lixão fosse esse aterro sanitário fosse construído naquele local onde existe o lixão porque dali a gente ia resolver toda aquela questão de aterro que existe ali naquela estrada que liga o senhor do Bonfim ao que ser queria deixar também um convite aqui que a gente está em parceria aí com a com o grupo da economia solidária que vai acontecer na região de de cansação no dia 23 a 26 a décima primeira feira de economia solidária então já está o pessoal já foi para lá hoje já tem toda a estrutura montada e fica aí esse convite a toda a região para participar da décima primeira feira da economia solidária que será realizada na cidade de cansação nas datas de 23 a 26 então meu muito obrigado e boa noite eu peço o senhor secretário fez a chamada da segunda bancada segunda bancada PSC PSDC PMDB e PPS bancada tem 20 minutos vereador Adelso Bahia senhor presidente senhores vereadores essa plateia maravilhosa aí prestigiando nosso trabalho na verdade eu quero parabenizar a a FENACAB e para quem não sabe o que é a FENACAB é a Federação Nacional do Culto Afro Brasileiro que teve a felicidade de ganhar das mãos do prefeito doutor Corrêa um terreno para a construção da sua sede própria aqui no município representando nossa região a FENACAB tem por finalidade cuidar das pessoas carente envolvida no mundo afro no mundo do candomblé ele vem com o intuito de trazer algumas oficinas como corte e costura artesanato essa coisa de culinária então o que é que eu quero dizer com isso muitas das vezes a gente quando fala em coisa afro ou fala em candomblé tem gente que diz assim olha estou fora te diz com juro amarrado eu gostaria que vocês se conscientizassem que desamarre porque também no candomblé se fala em Deus também no candomblé é o Deus único o mesmo que rege todas as religiões e é necessário que haja respeito a essa religião mesmo porque é a segunda religião mais velha do mundo infelizmente o passado trouxe para o presente as imagens desses cultos religiosos dentro do candomblé mas de qualquer maneira é um reconhecimento que o nosso prefeito doutor Corrêa buscou buscou é parabenizar buscou reconhecer esse trabalho do candomblé que atende a maior 465 casas de candomblé dentro da cidade de Senhor do Bom Pim região e que atende maior de 2 mil famílias que também tem o direito de ter a sua religião e é necessário que haja respeito então gente boa qual é a minha intenção é agradecer ao prefeito por ter doado esse terreno para a construção da sede e dizer a vocês com todo respeito a todas as religiões que também respeite essa coisa do culto afro do candomblé que rege o nosso país e o mundo beleza gente boa também quero quero anunciar para vocês que no dia 26 de julho de 2015 domingo precisamente a partir das 8 horas da manhã lá no campo de futebol das casas populares a ESB é a associação dos esportistas da cidade de Senhor do Bom Pim região estará comemorando seu quinto ano de aniversário que tem o nome fantasia dizendo escolinha de futebol e futsal Adelson Bahia onde atende as crianças carentes da cidade alta eu quero agradecer a todos vocês e uma boa noite o vereador gerivaldo alô senhor presidente colegas vereadores plateia aqui presente nosso amigo Tonhão está ali nos ouvindo pena que dona Lúcia não está mas está aí nossas assessoras também ali assistindo os nossos trabalhos senhor presidente eu ouvi na sessão anterior comentários dos colegas vereadores de entrevistas em rádios e a gente fica ali sentado às vezes ouvindo coisas que não deveria nem estar aqui nessa tribuna para responder mas como os dois dois colegas já fizeram aqui até se defender não era eu não se defender então eu também gostaria de dar aqui um pouco de respostas porque se nós fôssemos aqui cada um desses três juntos aqui com 100 anos de mandato a gente em cada sessão aqui ia passar só a nossa fala aqui onde trouxemos as melhores obras que Bonfim já recebeu isso eu posso dizer de que olhando para o passado eu já disse aqui algum dia que a gente até quando fica triste por saber por ver a situação que encontra o nosso município o nosso no nosso estado e o nosso país a gente não tem nem vergonha realmente de dizer que está triste pelo nosso trabalho nessa casa porque ou da participação política em que vivemos porque quando olhamos para o retrovisor que vimos e que vemos aqui o que vem acontecendo nesse país nesse estado e nesse município nós com certeza não temos nada nada a dever ou devendo aos que estão atuando no estado no país e até a poucos os que passaram na administração do município porque se nós eu digo isso quando eu comecei aqui nessa casa que tinha o vereador Elso o vereador Laércio outros vereadores aqui da época que se faziam presente que quando nós nos reunirmos nos reunirmos para fazer essas cobranças do governo nós conseguimos muita coisa para o senhor do bom fim e as coisas mais importantes pode ter certeza disso eu digo como já foi dito pelos outros as energias de vários lugares ainda começamos quando não existia a energia no campo ainda não existia e nós já conseguimos naquela época junto com nossos governos levar a energia como eu digo isso foi uma uma cobrança nossa lá na Lagoa da Pedra onde o o ex-deputado o ex-prefeito passou na época lá e disse se o vereador Gere se o Marivaldo que era representante na época por lá passar dizendo que levava energia na Lagoa da Pedra que era mentirosos e nós provamos sem nenhum programa desses levar energia para a Lagoa da Pedra e aí veio várias outras energias para os outros lugares depois do programa Lundo Campo que no encerramento em 2000 já Bom Fim a região de Bom Fim tinha eu lembro quando a Coelba dizia que tinha 95% do município do Senhor do Bom Fim energizado 95% isso eu posso dizer porque lembro muito bem que ficou poucas localidades onde tinha poucas casas bem espalhadas bem dispersas umas das outras mas 95% nós conseguimos naquela época e quero dizer que trouxemos as melhores obras quando conseguimos trazer para aqui a barragem de Ponte Novo levar água na toda essa região até o distrito Ixer até 2004 quando conseguimos juntos eu digo porque nós o nosso grupo fazia as reuniões e o Elcio às vezes não podia lá mas dava suas opiniões e estava junto quando a gente ia para Salvador para cobrar os nossos deputados trouxemos o colégio modelo Luiz Eduardo e trouxemos também para mim principalmente morador lá do distrito Ixer uma obra muito importante que foi o saque do Senhor do Bom Fim porque eu lhe digo que eu ventei muitos dias muitas madrugadas quatro cinco horas da manhã para tirar uma simples identidade lá quando era distribuído dez senhas dez senhas para distribuir naquele povo e nós na nossa luta conseguimos trazer e ainda era com dificuldade onde chegou hoje a distribuir mais de cento e cinquenta senhas para atender a comunidade não só de Bom Fim mas de toda a micro região então foi uma obra importante quando trouxemos para Bom Fim o viver melhor do Bom Fim 3 do Alto da Maravilha sinalização de trânsito asfalto de ruas as obras mais interessantes que chegaram aqui eu reconheço e recordo que foi dessa época para cá aí vem quando questionam aqui a estrada do que ser fizemos na época com quinhentos e poucos mil mais de dezessete boeiros encascalhamos toda a estrada daqui para Quixé com pouco mais de quinhentos mil reais onde na época o vereador Ivan não está aqui presente agora mas ele questionou essa construção lá da estrada de Quixé que disse que dava-aria para asfaltar daqui para Quixé eu na época respondi a ele que chegou um milhão e duzentos para fazer uma reforma numa praça que foi a praça nova e eles não fizeram agora que errei o que fosse feito com quinhentos mil o asfalto daqui para Quixé e continuam todas as todas as vezes que as vezes eu encontro pessoas querendo a política vem para o ano e eles vão continuar batendo nessa tecla querendo enganar as pessoas como já enganaram toda a nação brasileira aí toda a nação brasileira que a estrada do que ser já foi asfaltada em documentos e eu aqui faço várias vezes desafio eles mostrem o documento o ex-deputado ou quem quer que seja dizendo que já chegou um dinheiro um projeto para asfaltar daqui para Quixé que eu disse na época quando o carlo brasileiro assumiu quando o governo Rui Costa o governo já que estava lá que iria asfaltar o Quixé na época eu disse que viria a pé de Quixé para Bonfim de Bonfim para Quixé e vice-versa e nunca e sabia que eles não iam asfaltar não porque a gente já conhecia a cara daquele Jacques Wagner era só de enrolada era só de mentira e principalmente para nós Bonfinense Jacques Wagner foi o mais mentiroso que já deu aqui na cidade do Senhor do Bonfim não conhecia outro não conhecia outro aí agora o meu colega vereador Rê vem para aqui falar da licitação que vai ser agora do saneamento básico dia 10 de agosto vereador luto e espero e torço e ouro muito para que Deus realmente abençoe que isso venha acontecendo no nosso município nós precisamos nós temos um problema muito sério lá no nosso distrito nossa vossa excelência sabe muito bem disso e eu pedi que colocasse nesse plano mas quando diz que é a embasa me entristece eu passei ontem isso já tem mais de um ano que na véspera da campanha do ano passado passaram enterrando o cano lá esses tubos aí nessa região toda Lagoa do Boi Rancharia esse mundo todo aí enterrando o cano na véspera da eleição e já tem um ano e eu passei lá e perguntei mas a água está caindo realmente aí pelo menos uma vez aqui nunca caiu água eu não sei se está caindo os recibos para o povo pagar mas a água até hoje não caiu eu digo lá no meu distrito que ser às vezes falta semana passada mesmo os policiais estiveram lá dizendo que iam para lá que é outra questão que a gente tem que bater ainda vereador a segurança desses distritos principalmente nós lá em Gare que ser por quê recebemos essa viatura e aí fiz aquele sacrifício de cobrar a vossa herência as pessoas os amigos uma contribuição reformamos fizemos lá a delegacia está lá pronta e os policiais vão lá de vez em quando foram lá algumas vezes nos ônibus e eles voltaram porque não tinha água eu coloquei uma caixa de mil litros de água lá em cima tem outra caixa embaixo eu digo pode até ter problema nessa caixa que já é muito antiga mas para dois policiais uma caixa de mil litros para ir lá e sair dá muito bem para atender realmente parece que teve um erro lá não resisto uma caixa a água retornou mas o que eu quero dizer a vossas excelências é de que chegou aqui a Embasa uma vez dizendo que ia trazer água de Ponto Novo para Bonfim e nós aqui sabemos muito bem que a nossa necessidade de água aqui de resolver o problema de água aqui não era mais tubo para trazer para aqui não era uma estação de tratamento para ser resolvido o problema da nossa água porque as barragens estão sangrando aí as barragens estão cheias e a Embasa mentirosa a mal administrada com um governador péssimo mentiroso ladrão diz que investiu 60 milhões naquela época e não conseguiu construir uma estação de tratamento em Ponto Novo a ETA que poderia estar resolvendo o problema lá de que ser Tijuaçu Tanquinho Plagoa da Pedra e principalmente nossa cidade de Senhor do Bonfim é um governador mentiroso ladrão esse Jacques Wagner ou não é? entendeu? então agora vem a Embasa de novo mal administrada por um governo péssimo dizer que vai fazer aqui o saneamento bate mais 64 milhões e os defensores desse governo vem por aqui para essa tribuna nós como vereadores responsáveis pelo desenvolvimento do nosso município acreditar ainda nesse governo que vai fazer alguma coisa tenho santa paciência vamos fazer oposição ao governo municipal mas vamos fazer com coerência e responsabilidade porque até agora quando se falou aqui vou voltar atrás da greve o que foi falado antes o governo está cumprindo não precisou da oposição fazer o governo pagar os funcionários não porque isso aí ele já tinha botado aqui no primeiro projeto que chegou não precisou de oposição aqui para fazer o prefeito Corrêa pagar o que pagou agora não e ainda vem para cá usar a tribuna e falar dessa questão dessa greve geral não resolveram nada até agora nada a oposição simplesmente fez tribuna foi para lá fez aqueles palanques todos mas não conseguiram resolver nada até agora entendeu então não vamos vir para aqui dizer que somos bonitinhos como falaram aqui muito em boniteza se for falar em boniteza eu sou gatinho também mas que Deus o livre toda vez que eu me olho ainda me acho mais feio mas eu até não estou achando tão feio não mas quero dizer a todos vocês que nós precisamos realmente de ver essa licitação dia 10 se realmente vai acontecer alguma coisa nesse saneamento básico porque não aguentamos mais ouvir desse governo mais tanta mentira não chega de tanto roubo nesse Brasil falaram eu falei em Brasil lembrei até quando a gente fala numa palavra Brasil um nome até bonito aí vossa excelência disse que lá nas queimadinhas onde teve umas casas não foi nas queimadinhas foi preciso fazer a denúncia a promotoria para construir aquelas casas você se lembra lembra que foi o instituto Brasil que comeu aquele dinheiro mas vossa excelência lembra que foi na época do Jacques Wagner até do Rio Costa fazia parte levaram 50 milhões 50 milhões foi denunciado naquela época desse instituto Brasil 50 milhões eles carregaram da classe mais carente do nosso estado porque eram aquelas casinhas que ficaram sem fazer o povo morando lá debaixo de uma lona e carregam 50 milhões e os vereadores de oposição não sabem disso não sabem infelizmente não viram levar 50 milhões na época do ex-prefeito caro brasileiro onde o instituto do Brasil era quem comandava essa empresa e as casas sumiram não fizeram e levaram 50 milhões foi denunciado aí aquela mulher lá que teve que fugir não sei se já voltou aqui para dizer onde foi que botaram esse dinheiro entendeu então a gente fica aqui se lamentando cobrando vendo a situação que se encontra o nosso município realmente o país todo quebrado o estado quebrado nosso município endividado um prefeito tentando resolver o problema passando por dificuldade mas tudo que vem para essa casa até para arrecadar dinheiro para melhorar a situação a oposição é contra entra na justiça pelo código tributário entra na justiça para não tomar o empréstimo entra na justiça pelos projetos de aumento de salário ninguém suporta isso nós pegamos um governo aqui acabado que com 5 dias de administração houve uma greve quem não lembra disso que quando o prefeito doutor Correia chegou nessa prefeitura com 5 dias tinha uma greve e aí o culpado foi só essa administração que deu tanto problema nosso município no calque toda a vida sem poder fazer nada só trabalhando para tirar do calque quando tira de um calque cai no outro calcanhar quando tira de um cai no outro e aí não aguenta essa situação e a gente vê pessoas aqui usarem a tribuna e falarem e falarem e não traz solução nenhuma porque não vem nada desses governos estadual até federal aqui é difícil chegar a uma obra importante uma obra que realmente venha trazer benefício para o nosso município então é preciso que nós tenhamos mais responsabilidades até na hora de vir aqui na tribuna para falar de um governo municipal onde a maioria das prefeituras estão com dificuldade no nosso estado mais de 100 prefeituras aí 20 e tantas prefeituras aí desviaram o dinheiro do Fundef foi denunciado aí e a prefeitura de senhor do Bonfim não entrou naquela relação agora mesmo onde eu falei aqui ao vereador Reinaldo da questão da nossa estrada eu acreditava que não ia beneficiar muito o nosso distrito porque o lugar de beneficiar tinha sido lá na Raposa mas quando dividiram aí a estrada e nós iremos perder aqui além da diferença é o serviço de cascalhamento o asfalto daquela estrada então já saiu aí uma lista para 20 aeroportos na Bahia mas o nosso não está não está incluso então vamos cobrar do ex-deputado aí dizer por que que tanto falou daquele aeroporto ainda hoje tem gente lá com os quadros e ele todo junto no aviãozão daquele e tem aquelas pessoas que são muito ligadas que estão lá ainda nas casas outros dentro do quarto com aqueles aviões lá nos quadros e vamos ver se realmente fazem alguma coisa pelo nosso distrito porque infelizmente se a gente ficar aqui só zoando discutindo e não havendo nada de importância nada sério para que seja resolvido vamos passar aqui já estamos desacreditados e aí para o ano vem a eleição e vai passar mais uma eu digo até um desrespeito para chegar nas casas do povo pedindo voto muito obrigado o segundo secretário vereador Adelso Bahia que faça a chamada da terceira bancada terceira bancada PV, PSD, PT e PSB João Carlos Bernardes Jorge Souza e Silva Filho Ivan Barbosa e Gilberto Pires o cara tem 20 minutos o vereador Bel 8 e 10 senhor presidente colega vereadores plateia presente doutor Fabiano Aliá quem eu saldo todos os seus colegas presentes senhor presidente eu vim nessa tribuna nessa noite porque fui citado na sessão passada quando o presidente desta casa eu não esperava que ele fosse tratar os seus colegas da maneira que foi tratada aqui nessa tribuna como um dirigente de uma casa legislativa com aquele rancor de raiva rancor até de raiva raivosa como é costume ele dizer quando ele dizia que os vereadores foram para raiva para denigrir a imagem que fosse até dele que não foi que as minhas pronúncias que foram feitas na emissora já foi dita aqui nessa tribuna que foi a respeito de um projeto que chegou a nossas mãos às quatro horas e meia quando eu era leigo no assunto não tinha conhecimento do projeto sabendo que um projeto que precisava ter muito estudo aonde vinha dizendo que tinha um matador móvel que tinha isso aquilo outro era uma coisa que eu não tinha conhecimento principalmente até o setor jurídico desta casa não tinha conhecimento de enxergar as mãos dela no mesmo horário de quatro e meia então foi as minhas palavras que foi dita aqui e dita na raiva que eu não ia aprovar um projeto que eu não tinha conhecimento e não era contra que fosse para fazer calçamento em qualquer casa em qualquer rua em qualquer distrito ou município mas conhecendo muito bem o presidente desta casa ele ele que deveria dar uma demonstração de lição de moral àqueles vereadores que vivem tratando um e outro mal nesta casa não da maneira que ele citou todos os vereadores ao quanto eu tenho certeza que a emoção passou por mais do limite e quero dizer a ele que ele é vereador eu sou vereador todos são vereadores tem todos os direitos que todos tem todos nós temos ele tem muito mais porque dirige uma grande responsabilidade que é uma casa legislativa e nessa casa legislativa ele deveria ter mais pulso para saber tratar os seus ministros de uma maneira completamente diferente por estar hoje sentado numa cadeira e no trono de uma presidência era só o que eu tinha dizer e muito obrigado e não quero resposta a bancada não tem vereador Biro Biro um repúdio senhor presidente senhores vereadores companheiros da plateia nosso ilustre repórter Neto Maravilha Cléber Vieira senhoras e senhores que vão nos assistir ou que estejam nos assistindo hoje no Bofim Notícias e aos senhores que amanhã também vão nos ouvir senhores e senhores lá no programa da Rádio Rainha senhor presidente na verdade o que nos traz à tribuna eu hoje até estou meio cansado trabalhei o dia todo levantei a bunda numa cadeira somente meio dia para almoçar e à noite para receber uma comissão de pessoas lá no meu escritório na minha casa justamente para tratar de interesse do município reunião essa até que me fez atrasar um pouco meu horário na minha chegada para participar da sessão mas senhor presidente eu até que eu tinha feito um compromisso comigo mesmo de não tratar mais de alguns assuntos que foram muito batidos e discutidos no primeiro semestre desse exercício mas é claro que porque as coisas vão acontecendo elas vão acontecer e é claro que por muito se falar e ainda vir à tona a gente precisa sim demonstrar para o povo o que vem a ser uma administração pública o que vem a ser uma administração propriamente dita porque a gente ouve falar em muitos municípios quebrados em dificuldades e porque tem outros que não estão porque esses outros tem mais recursos do que esses que são quebrados e porque a gente não pegar como exemplo como modelo os municípios que vem administrando seus recursos corretamente e que vem trabalhando com folga e que vem valorizando seus servidores e que vem mantendo sua cidade limpa e que vem mantendo sua cidade inteira sem tantos buracos suas praças bonitas então senhor senhor presidente na verdade a administração ela deveria ter vários significados vários conceitos deveria ter a administração para o bom gestor com o conceito e a para aquele que realmente não sabe o que é administrar esse deveria ser inclusive um quesito de alguma prova que todas as pessoas submetessem a política para concorrer a um cargo público eletivo deveriam responder porque como é que pode você montar construir com seus assessores que você nomeia como capazes e aí você vai elaborar uma lei orçamentária anual e você coloca lá com 119 milhões de receita no ano eu consigo cumprir com todas as mesmas estabelecidas no meu planejamento para exercício tal exercício 2015 vamos colocar como exemplo e aí a todo momento a gente só vê falar em dificuldade quebradeira falta de dinheiro mas quando você vem para essa casa porque na verdade está faltando as entidades de classe que entendem um pouco mais de administração do que eu e participarem sim das audiências públicas quando o Poder Público Municipal vem apresentar aqui o seu quadrimestre por quê? porque eles sempre colocam que está tudo as vidas maravilhas falando da dificuldade quando a gente fala em quebra de lei ninguém responde porque quando se diz no primeiro ano do governo correu chegaram aqui eu fui claro na apresentação do primeiro quadrimestre quando eu disse olha existe uma um excesso de despesa com folha de pagamento vai ser necessário que demita para que você ajuste suas contas chegou lá do tribunal de contas deu quanto por cento? mais de 60 salvo me engano de 63, 64 no exercício 70 no exercício seguinte vieram novamente falei novamente aí o tribunal de contas disse lá que eu não sei como entender o quê? como é o primeiro ano do cidadão ele não é reincidente está perdoado multa então senhores eu vejo da seguinte forma vereador gerival de sampaio vossa excelência falou com bastante propriedade das obras que foram conquistadas aqui pelo nosso município no decorrer dos tempos e é claro que eu como vereador jovem porque eu sou vereador de um mandato e meio não participei dos outros mandatos que vossa excelência participaram eu fico feliz em ouvir que em épocas passadas se conquistou-se muito nosso município mas os tempos são outros e eu entendo da seguinte forma meus senhores e minhas senhoras os meios não justificam os fins não é possível que eu vou ter que como vereador de dois mandatos de um mandato e meio um mandato e meio corrigindo ter que pagar por um programa de umas casas da queimadinha salmigando também se chamava programa casa de taipa que eu não fiz parte dele e que no mandato do governo anterior eu vi aí uns alvoroços danados no canto de bastidores na tribuna as pessoas já falando nas pessoas que iam ser contratadas porque o vereador falando de tal era quem estava na frente porque ia fazer construir as casas da queimadinha do governo do Paulo Machado eu vi isso e as casas estão lá construídas quem for lá tira uma foto bota no jornal outro dia eu vi no jornal a tarde é uma publicidade de barragem artesiana de colégio então coloca as casas da queimadinha também então eu acho que está faltando sim nós estamos precisando falar para a sociedade como legisladores como aliados do povo nós temos que sair nós não podemos estar falando aqui em quebradeira de governo um governo ruim nós temos sim que falar em quebradeira quando ela realmente existe olha nós fizemos uma previsão de receita de 119 milhões para 2015 e a receita só foi 50 aí vereador se for aí eu tenho que estar aqui defendendo sim o gestor o prefeito mas enquanto você me faz uma previsão veja só o que é incompetência administrativa eu vou fazer uma lei orçamentária vou mandar para o poder legislativo discutir e votar chega aqui na casa 119 milhões de previsão de receita que tem que bater com previsão de despesa todo ano senhores para quem não sabe tem dado superávit a receita tenha crescido na hora de 6 7% 4, 5, 6% não vou exagerar tanto também e mesmo assim o que foi previsto não se cumpre então não é por aí que as coisas funcionam não é dessa forma eu não posso estar citando aqui colégio modelo eu não devo estar citando aqui sempre de abastecimento porque ninguém fala disso não foi do meu tempo eu posso cobrar hoje porque é um elefante branco mas não foi INSS pré-BNSS é um elefante branco eu não posso cobrar eu não fiz parte desse governo desse povo eu sou cidadão bofumense eu tenho que viver é atualidade e a atualidade é hoje foi ontem vai ser amanhã e eu preciso sim ver os meus queridos conterrâneos os meus sobrinhos os meus filhos os meus netos na escola sendo educados com satisfação e os professores lecionando com prazer com felicidade aí eu vejo uma quebra de braço uma discussão um palanque de um monte de idiota que eu me incluo até mesmo porque eu prometo aos senhores que eu não falarei mais porque agora o caminho é a justiça mesmo a intenção nossa era justamente essa de garantir o direito do professor como está garantido pela Constituição Federal e a justiça agora não tem pra onde correr agora senhores código tributário um absurdo nós reprovamos código tributário como é que eu vou dizer agora que eu aproveitei código tributário se eu votei contra nas duas vezes não posso dizer que eu votei que eu sou a favor do código tributário eu sou totalmente contra eu sou radicalmente contra penalizar a sociedade para tentar arrecadar mais dinheiro se você não sabe gerir esse dinheiro não sabe administrá-lo como é que pode um negócio assim como é que eu posso lhe dar dinheiro se você não sabe gastá-lo se você exagera aí o que é administração tributária senhores olha se me chegasse aqui com a pauta de administrativa dizendo olha vereadores está aqui a pauta que nós elaboramos nós vamos diminuir a alocação de veículos contratação para alocação de veículos aqui nós contratamos 10 vamos contratar mais nenhum local nenhum o lixo por que que saiu de 120 mil para 416 vai voltar para os patamares dos 150 130 porque nós precisamos economizar seria justo combustível nós gastamos cheio de combustível nós vamos gastar agora x menos 3 x menos 4 mas não eu só venho falar em miserabilidade resistência a dar um reajuste para uma gente de endemia que salvo me engano eles dizem na rua que eu não fiz as contas mas que só cresce o seu salário recurso na ordem de aproximadamente 20 reais e mais 3% de reajuste aos baluartes aos verdadeiros heróis desse município e não só desse município do estado da Bahia e do Brasil que são os professores que eu vou defender hoje amanhã e sempre e não só os professores como os servidores de público geral a gente vem para aqui eu não posso eu não estou falando a gente não está falando de quebra de receita nacional caos nacional o município quebrou e agora o nego vai ter que pagar imposto compulsório porque quebrou tudo a receita não cumpriu nem na sua 50% não nós estamos falando de realidade de 100 anos para cá que não eu quero saber qual foi o que veio o prefeito que nesses últimos 20 anos teve receita inferior que se faz previsão da sua lei orçamentária nós temos nós temos que botar os pés no chão o povo está acordado ninguém é bobo e eu estou vendo aqui advogados os senhores advogados e estou olhando para os senhores falando justamente focado olhando para os senhores porque nós precisamos nessa nessa plateia de pessoas esclarecidas mesmo que venham e nos ouçam que venham e interfiram que leve para os bastidores da cidade a discussão com propriedade porque meus senhores uma durinha só não faz verão não não faz mesmo e pode intercerteza de uma coisa chega um momento que você cansa porque só você é procurado e provocado no município para falar em defesa de determinadas categorias de determinadas situações e a gente tenta fazer com que todos se concentrem com certeza nós teremos um bom fim melhor no dia que nós três vereadores que fé em Deus provavelmente muito em breve será um número maior estivermos lutando com um único objetivo que é o de trazer o bem social que é de dar a condição de vida melhor ao nosso povo que é de bater na embasamento vereador Giro eu concordo que é de bater na Coelba que é de bater no governador do estado eu também concordo se vossa excelência pensa que eu sou togatinho com governador com presidente eu não estou não não pense não eu nunca fui PT em minha vida eu sempre apoiei projetos claro e bom esse projeto demonstrou que não é bom e nem é claro se vossa excelência estiver pensando que nessa tribuna algum dia eu vou defender seu Lula se engana se engana vereador eu não estou aqui para defender Jacques Wagner também não vereador vossa excelência eu defendo enquanto eu estou acreditando quando eu vejo que o negócio não anda está errado é pancada também então eu entendo vereador que nós temos que estar unidos porque nós somos eleitos para isso nós não até que façamos da tribuna o nosso discurso para chamarmos a atenção da sociedade em busca de votos porque o político é assim mesmo mas vamos chamar da forma clara como tem que ser feito e eu ainda acredito vereador que nós vamos ter dias melhores nessa cidade porque eu acredito que o povo vai nos ouvir que o povo vai ouvir esse clamor dos vereadores que todo dia fala a mesma coisa sem ofender ninguém sem caluniar ninguém somente mostrando o que está escrito que algumas dos escritos foi ele mesmo como vereador que na outra legislação colocou na lei orgânica do município e que algo do escrito está no nosso regimento interno que não fui eu que coloquei que foi feito em 1994 que nós já estamos precisando também atualizar o regimento interno então nada aqui se fez em momento algum nem de imprensa nem aqui na tribuna em momento algum eu caluniei ninguém eu falei ó das leis das leis eu falo quando eu falo quando eu venho para uma tribuna fazer uma defesa eu venho com segurança então senhores é necessário que nós juntos três vereadores façamos uma mobilização social para que o prefeito nesses últimos meses de mandato dele para que ele realmente caia na real do que é administração pública e se lá dentro tem gente que não é capaz de ajudá-lo ele tire aí é problema dele senhor presidente tem até mão eu quero também parabenizar as associações da Barroca do Faleiro eu ia falar mais desse assunto porque desse outro que eu terminei puxando porque é mais uma conquista que eles estão trazendo lá do governo do estado quando estão tentando e já graças a Deus conseguiram uma padronização para uma feira orgânica aqui no nosso município com a participação vereador Gere modéstia a parte falando desse vereador que vos fala uma luta desde 2008 que eu venho tentando um selo orgânico que eu venho tentando um selo orgânico que eu venho tentando um selo municipal para produção que eu venho tentando uma feira organizada nas casas populares mas que as coisas são difíceis mesmo vereador mas eu quero parabenizar essa galera essa equipe de lá da Barroca do Faleiro tanto da de segundo de baixo quero parabenizar o Jorge Riga porque está na frente dessa luta é meu irmão e eu tenho que reconhecer que ele está trabalhando corretamente nessa área e é claro parabenizar também hoje o então o então o deputado estadual do nosso Raimundo Nonato que com certeza não votei não apoiei não sei se tenho pretensão de apoiá-lo um dia mas que vem desempenhando um bom trabalho pelo menos recebendo a todos os nossos munícipes todos os nossos políticos seja ele do partido que for e vem buscando levando a pessoa a fonte da solução do problema mesmo que esse problema não tenha solução mas que ele vem tentando quero parabenizar o Bobô e dizer que hoje que eu estou feliz pelo início dos trabalhos dele que ele continue assim até o seu último dia de mandato porque assim é o meu planejo o meu plano também senhores continuar falando firme falando com propriedade mas defendendo os interesses do povo e sendo fique bem claro vereador Elcio de Carvalho principalmente foi quem me citou na última sessão sempre sendo amigo de vocês porque vossa excelência sabe muito bem de quantas vezes nós nos sentamos ou na minha casa ou na sua casa para discutir os problemas de Bonfim quando o prefeito era um outro por que não agora nós não podemos ser inimigos vereador nós podemos até ser adversários mas nós não podemos deixar eu queria dizer isso para o vereador Edvaldo Guedes felizmente ele não comparece nas sessões não sei por que gostaria até de saber do presidente se tem algum atestado médico do mesmo está entendendo porque não aparece nas sessões mas eu queria dizer que a gente não pode sair do campo político para o campo pessoal em momento algum nessa tribuna dessas tribunas porque são desses púlpitos porque são dois nós temos que aqui dentro defender os interesses sociais defender os interesses de seus grupos mas com certeza nos respeitamos e mantermos sim uma relação no mínimo de coleguismo porque a nossa sociedade depende muito disso muito obrigado senhor presidente quando não tem mais bancadas eu dou a sobre isso errado e corro para terça-feira 19 horas muito obrigado a todos e boa noite bom fim notícias informação a todo momento bom fim notícias informação a todo momento a todo momento não tem mais não tem mais não tem mais não tem mais Obrigado.